Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. No final deste importante debate sobre forças de segurança, importa realçar que estamos a falar das forças de segurança, eu tenho de dizer bom dia, Sr. Deputado José Soeiro. Bom dia, Bloco de Esquerda. O debate era sobre forças de segurança. Eu percebo que o Bloco de Esquerda não pode falar sobre as forças de segurança. Não pode, não tem moral, não as respeita. Esse é que é o grande problema do Bloco de Esquerda, que nunca respeita as forças de segurança e, por isso, hoje não conseguiu falar das forças de segurança. Este debate é importante e com propostas também, quer do PCP, quer do Chega, quer do PAN. Propostas que o PCP e o Chega têm feito reiteradamente, porque estamos ambos sempre em defesa das forças de segurança. Quer aqui, quer nas comissões, quer nas petições, quer quando temos que receber alguém, PCP e Chega estão nessa linha de frente. Mas há uma grande diferença entre nós. E a grande diferença é que o PCP apoiou uma solução governativa. Esteve a apoiar o Orçamento de Estado do Partido Socialista. E o que é que fez os homens e mulheres das forças de segurança? Nada. Esta é que é a grande diferença. É que o Chega não apoiou nenhum Orçamento do Partido Socialista e os senhores apoiaram. Sra. Deputada Ofélia Ramos, nós não levamos lições de moral do PSD em relação às forças de segurança. Temos dezenas, dezenas de propostas sobre as forças de segurança apresentadas neste Parlamento. Inclusive, na passada semana, propusamos o aumento para 500 euros do tecido de risco. Sabe o que é que fez o PSD? Abesteve-se. Foi o que fez. Foi o que fez o PSD. Abesteve-se. Ou seja, forças de segurança para aqui, forças de segurança para ali. Abstenção. Bom, Sra. Deputada Cezana Amador, eu louvo-lhe o sacrifício. Tenho que louvar. O Sr. Deputado consegue fazer um sacrifício. Ainda por cima, quando já tivemos hoje de manhã, logo no primeiro debate, um deputado do seu partido, o Sr. Deputado Pedro Anastácio, não sei se está presente na sala, que disse, ó, a PSP e a GNR apenas fazem o seu trabalho. Não fazem. Fazem um grande trabalho. Um grande trabalho com as péssimas condições que os senhores lhe dão. Isso aí nós temos que louvar sempre as nossas forças de segurança, porque sem nada conseguem fazer muito. E mais. E mais. Mas qual atratividade, Sra. Deputada? Os concursos cada vez têm menos gente. Cada vez têm menos gente a concluir. Sra. Deputada, tem que concluir. E termino, Sr. Presidente. A Sra. Deputada fala em atratividade. Os senhores não conseguem fazer isso. Têm de pagar as forças de segurança para a carreira ser atrativa e os senhores não conseguem fazer isso. Por isso é que a Sra. falou em creche, sabão de família, gratuidade dos transportes. Isso não tem nada a ver com as forças de segurança. Porque não consegue, Sra. Deputada, não consegue chegar lá e dizer assim. O aumento salarial, sim, Sr. Aumento salarial, aumentou, é verdade, este Governo aumentou. Mas quanto é que aumentou o custo de vida? Já reparou bem a diferença que existe entre o aumento salarial que este Governo deu às forças de segurança e o aumento do custo de vida? É essa a conta que se tem que fazer e essas são essas as contas. Se os homens e os homens e os homens têm mesmo concluído. Fazem no fim do mês e o que o Partido Socialista não quer fazer. É só isso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Legenda Adriana Zanotto